Olha, tragédia total no sul do país, de repente a gente tinha informação de sete mortos, isso pulou pra vinte e um no Rio Grande do Sul e mais um em Santa Catarina. É isso mesmo, Felipe Garrafa? Exatamente, a confirmação pelo governador do estado do Rio Grande do Sul de vinte e um mortos e essa mais uma morte em Santa Catarina que uma árvore caiu em cima de um carro, portanto, vinte e dois mortos no sul do país, Datena. Olha, o Eduardo Carvalho tá onde, Eduardo? Ao vivo, direto de Lajeado. Pois não, Eduardo? Exatamente, Datena, boa tarde. Eu estou no Parque Migante, em Lajeado, Vale do Taquari. E é aqui onde se concentram as ações de resgate das pessoas que estão desabrigadas e desalojadas em todo o Vale do Taquari. Constantemente chegam helicópteros do Corpo de Bombeiros, trazendo mais pessoas resgatadas, inclusive, nesse momento, acabou desembarcar mais um, onde desceram quatro pessoas, quatro homens que foram resgatados aqui na cidade de Lajeado. Também é esse ponto onde o governador do Leite falava ao vivo há pouco e confirmou o número total de mortes até o momento no Rio Grande do Sul pelas enchentes. São 21, seis mortes confirmadas até então. E ele trouxe a informação de 15 corpos encontrados em Mussum, que é a cidade aqui do Vale do Taquari, que apresenta o pior cenário. A estimativa da Defesa Civil é de que cerca de 80% do município ficou completamente tomado pelas águas da enchente. Cenário parecido com os municípios próximos aqui de Roca Salles, Arroio do Meio e a própria cidade de Lajeado, do que é um pouco maior, mas tem várias partes da cidade que está tomada pelas enchentes e agora o trabalho de buscas é o foco das equipes. O foco por aqui não é na reconstrução dos municípios, é encontrar pessoas, resgatar. Tem muita gente da Atena que ainda está em cima do telhado de casa esperando socorro por aqui. É, a possibilidade, né, Eduardo, de inclusive esses números piorarem, né? Porque deve ter muita gente isolada, de repente de uma vez só encontraram 15 mortos, entendeu? Então a possibilidade dos números serem muito maiores, né? Porque tem muita região isolada e afetada, isso tudo no trabalho de rescaldo, conforme a água vai baixando, porque já não chove mais no sul do país, 21 mortos no Rio Grande do Sul. Dá para trocar o bilhão para fazer um barulho. São 21 mortos no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina, total de 22 mortos.